Bom dia pessoal, vamos falar um pouquinho sobre CPI do MEC que o Rodrigo Pacheco já havia anunciado que sairia ainda agora durante o período eleitoral. Mas antes, pedi para vocês se inscreverem ao canal, a meta agora é chegar aos 13 mil inscritos até a eleição de Lula. Então bora lá, se inscrevam no canal, tornem-se membros se puderem, compartilhem o link dos nossos conteúdos e ajudem a gente a fazer mais uma mídia de esquerda aqui no Youtube. Mas vamos lá, vamos começar dos fatos. O fato é, corrupção da grossa no MEC, barra de ouro, bíblia com a cara do ministro, prefeitos sendo cobrados para pagarem propina para a liberação de verbas. O MEC é um grande esgoto, parece um grande esgoto a céu aberto sobre o comando de Bolsonaro e especificamente sobre o pau-mandado do Milton Ribeiro. Fato. Pegos em grampos, né, pego em grampos, pastores, ministro, ministro preso, pastores preso, um que procó danado, prejuízo eleitoral grande para o Bolsonaro nessa situação. Randolfe Rodrigues sai a coleta de assinatura para instaurar uma CPI, para investigar toda essa podridão do Ministério da Educação e Cultura. Conversa com todo mundo, conversa com lideranças, conversa com senadores, conseguem mais do que o necessário para instaurar a CPI. Era preciso conseguir 31 assinaturas. 31 senadores entenderam que é importante instaurar a CPI, investigar a fundo e punir os responsáveis por esse mar de lama no Ministério da Educação. Perfeito, tudo bem, protocolaram, tudo certinho. Constitucionalmente, o Rodrigo Pacheco deveria ler, deve ler, anunciou que leria o pedido de abertura de CPI no plenário. E ficou para esta semana a leitura, quando o Globo noticiou que Pacheco abriria, instauraria a CPI agora ainda, durante o período eleitoral. Não demorou muito, foi para o seu Twitter e no Twitter, Rodrigo Pacheco desdisse, desdisse o que disse ao Globo. Não mais instauraria a CPI agora já, neste momento em que urge investigar toda a podridão do MEC. Então, ele está alegando e empurrando para os líderes dos partidos no Senado, a responsabilidade da sua falta de coragem. Aliás, do seu comprometimento com o governo Bolsonaro. Então, agora, os líderes dos partidos, quais? Quais líderes? O Twitter dele não diz quais líderes. Quais líderes de quais partidos, de quais bancadas, não querem a CPI em período eleitoral. Então, assim, ele escancara desta forma a sua covardia e mais do que isso, pessoal, Rodrigo Pacheco, mais uma vez, escancara a sua ligação muito próxima com o bolsonarismo. Porque, mais uma vez, ele passa pano para esse governo ao não abrir essa CPI agora, já. Temos que investigar agora. Não há contaminação do período eleitoral. Aqueles que fizeram o mal feito, aqueles que meteram a mão no dinheiro público, aqueles que prejudicaram a educação brasileira, tiraram o direito dos estudantes, esses têm que pagar pelos seus erros. E não é um período eleitoral que pode impedir esse tipo de coisa. É só má vontade mesmo, é só com o Luio, é só o Rodrigo Pacheco fazendo o papel de capanga do bolsonarismo. É isso aí? Valeu, gente. Beijo no coração e até de noite.